O nosso congresso está lançando um novo ministério que já tem acontecido na vida desse casal, na vida dos seus amigos. Eu já participei na casa deles, de alguns encontros de mulheres e eu fui poderosamente edificada e aquecida com fogo santo. E o Gustavo pergunta, quando que vai ter outro encontro de mulheres lá na casa da Roane? E eu quero convidar aqui com muita alegria esse casal que vai impactar você, o Brasil e as nações com este ministério, Love Coach, Pastor Lester Belo e Roane Belo. Vamos aplaudi-los? Sejam bem-vindos. Lester, eu vou contar para o pessoal, porque nós somos primos, que há muitos anos você conhece meu irmão André, estudaram juntos no seminário Rema e havia uma brincadeira lá, o pessoal falava, ele falava, oi primo. Eles falavam espanhol, o Lester fala espanhol também e, aí melhorou, o Lester fala espanhol e o André é português, então como é muito similar a língua, eles se chamavam de primos. Ah, nós somos primos, a gente fala quase a mesma língua, né? E aí foi uma palavra profética, né? O que aconteceu, Lester? O que passou? Bom, Deus me chamou aqui no Brasil, depois de cinco anos, sem saber que eu estava profetizando a prima do André, entende? Eles se chamavam de primos. Primo, tudo bem, primo, tudo bem, sem saber que cinco anos depois eu ia casar com a prima do André. Aleluia! A poder nas palavras, hein? Então, gente, está aqui a minha prima BFF. Quem veio com a BFF? Ah, eu estou com a minha BFF aqui do meu lado. BFF é a melhor amiga, né? É, best friend forever. Melhor amiga pra sempre. Abraça aí sua BFF, vai, curte. Abraça aí. Que belíssimo. Fiquem à vontade, é a casa do pai. Obrigada, que bênção. Aleluia! Estão prontos? Ai, 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 gente. Estão prontos? Uh! Em inglês, fala, are you ready? Fala comigo, are you ready? Ready! Mais uma vez, are you? Are you? Ready? Ready! Aleluia! Eu quero chamar aqui, antes de você começar a nos apresentar, enquanto você vai nos apresentando, eu quero chamar duas mulheres casadas. Eu preciso de duas mulheres casadas aqui pra participar de uma brincadeira. Aleluia! Você, de jaqueta de cor e vocês duas são casadas? Ok, podem vir então, por favor. Queríamos agradecer a primeira vez a pastor Gustavo, a Ana, amamos vocês, estamos honrados. Pra mim, pra nós é uma honra, sabe por quê? Porque é a nossa primeira vez ministrar juntos. Uh! Primeira vez. Publicamente, assim, né? Porque a gente já ministrava em casa. Isso, mas juntos, aqui, juntos, colados, juntos. E aqui é melhor sair um. Melhor sair dois. Melhor sair dois. Dois do que um, né? Então, estamos gratos pela vida dela. Muito obrigada, é verdade. Ó, eu já queria começar assim. A gente vai estar falando sobre coisas que a gente gostaria de ter aprendido antes de casar, né? Então, meninas solteiras, eu já deixo a dica pra vocês. Vocês querem fazer uma boa impressão no... lá como noiva e tudo? Aprende a dobrar lençol de elástico. Tá? Você quer impressionar seu marido? Quer impressionar as amigas? Faz um vídeo de você dobrando lençol de elástico. É ou não é? Pra desamassar, um lençol amassadinho na cama não dá, né? Corretíssimo. O marido nota lá, ó, tá amassado. Com certeza. Então, nós vamos fazer a brincadeira aqui. Nós vamos dar 30 segundos pra essas meninas. Segura aí. Pera aí. Pera aí que a gente tem que desamassar. É do jeito que sai, né? Aquele jeito que sai da máquina. Como é que... Meu Deus do céu, ela já tá falando. 30 segundos? Marca aí. 30 segundos, vamos lá. Gente, tem um prêmio, viu? É, e elas vão ganhar um prêmio aqui. Tem que fazer em 30 segundos. Quem fizer melhor, vai ganhar um prêmio. Tá filmando aí, gente? Ó, 30 segundos. Um, dois e já! Ai, ai, ai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, vinte e seis, vinte e sete, oito, vinte e nove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, cinco, seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta! Vamos aí, ver quem fez melhor. Qual a primeira ganhou? Daiane. Edilene. Ô, gente, a Daiane foi melhor ali, né? Mas a gente se divertiu também com ela, não foi? As meninas foram ótimas, não é? Vamos aplaudi-las? Vou dar o prêmio pra vocês aqui. Aqui eles vão ganhar uma coisa, de qualquer jeito, né? Isso, esse livro aqui é o livro que eu tô lançando, chama Apimentando o Casamento. É quente, é quente, é quente. Esse é um livro pra mulheres casadas e noivas. Hot! Então, solteiras, esperem um pouquinho, viu? Então, só pra casadas. Aqui a gente fala sobre vários assuntos, a gente inclui orgasmo, a gente fala sobre o que pode apimentar o casamento, certo ou errado. Então, eu acho que é uma bênção, vai abençoar vocês duas. Deus, eu vou dar pras duas. Viu? Que Deus abençoe. Obrigada pela participação. Posso dobrar rapidinho um lençol pra mostrar? Com certeza. Três segundos, espera aí, espera aí, espera aí. Vamos lá. Vou usar uma música de novo. Um, dois e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. Quinze, seis, sete, dezoito, nove, vinte. De um, dois, de três, de quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Uhul! Aleluia! Muito bom, meu amor. Muito bom. Valeu a dica, né, gente? Vai lá, impressiona a sua amiga lá no Instagram, no Facebook, faz seu vídeo, viu? Gente, eu cheguei aqui no Brasil em 2003. Cheguei aqui no Brasil em 2003 pensando uma coisa. Eu cheguei aqui como missionário, pensando que Deus me chamou aqui pra ministrar. E sim me chamou pra ministrar, sem saber que Ele me estava chamando pra encontrar meu ministério. Entende? Eu cheguei aqui no Brasil achando que eu ia ministrar aqui. Só que Deus me trouxe aqui pra encontrar meu ministério. Tcharam! Nosso primeiro ministério em nossa casa. Família. Estou grato porque cheguei aqui em 2003. Cheguei aqui com Lagoinha. E aqui depois encontrei essa maravilhosa esposa. Gostosa. Sexy. Aqui. Foi rápido. Namoramos em um mês. Três meses já estamos de? Noivos. Em sete meses. Glória a Deus. Aleluia. Nós fizemos... Nós caçamos. A gente casou um mês antes do religioso. A gente casou no civil. E meu pai falou com ele. Você já pagou, mas ainda não pode levar. Todo mundo falou isso comigo. Família inteira. Você fala, eu sei que você passou, mas tem que esperar, viu? Tem que esperar. Você pode passar para o próximo slide, por favor? Ó, mais uma coisa rapidamente. Gente, durante o tempo aqui no Brasil, Deus nos colocou com um ministério maravilhoso. Que se chama o ministério da Joyce Myers. Quem conhece a Joyce Myers? Joyce Myers nos abençoou e nos está abençoando. Nós servimos hoje e nós representamos o ministério da Joyce e outros ministérios. Correto? Então, antes de começar, vamos dar alguma coisa especial para eles? Ah, sim. Com certeza. Eu sei que temos um kit especial. Nós temos uma editora aqui no Brasil. E nós apresentamos vários ministérios. E hoje temos um kit especial para vocês. Por causa que a nossa editora, nós cortamos tudo em metade. Metade? Half? Half. Half. Quem gosta de promoção? Todo mundo gosta de promoção. Então, esse kit está incluindo uma bíblia da Joyce Myers. Quem? E o livro? Beleza em verde e cinza. Esse é o livro que conta o testemunho da Joyce. E também, junto com esse kit aqui, vamos incluir nossos livros da Ruani, Apimentando o Caçamento. E também lancei hoje, meu livro, Ferido Não Mais. Aleluia. Mas esse kit eu quero doar para uma pessoa. Esse eu vou aqui. Vamos pôr na sacola. Mas eu já sei quem eu vou doar já. Deus já me falou. Eu já ouvi ontem que teve um grupo aqui que veio de longe. Do Japão. Cadê a família do Japão? Cadê a família do Japão? Cadê o líder? Cadê uma mulher, o líder desse grupo aí? Ah, eles só vieram ontem. Eles só vieram ontem e foram embora. Tem outros países, então. São Paulo, quem veio mais longe? São Paulo, não. Está muito perto. Belém. Rio Grande do Sul. Um outro país. Quem veio de um outro país? Belém. Outro país. Outro país, gente. Fora do Brasil. Gente, país. Um país. Gente, eu não estou ouvindo nada aqui. Então. Maranhão. Quem é longe? Maranhão é longe. Maranhão. Está menino lá de Maranhão. Vem cá, rapidamente. De branco. Eu sei que não estamos longe, mas temos que correr rápido aqui hoje. Que Deus te abençoe. Essa menina está vindo aqui agora. Temos meus livros aqui também. Tem uma pessoa de Maná. Da Inglaterra. Quem veio da Inglaterra. Tem dois livros aqui. Para homens. Joga lá em cima. Lá em cima. Aleluia. E aqui. Aqui. God bless you. Presente é bom, né, gente? Que Deus te abençoe. Para mim é um presente estar aqui. E aqui eu tenho um coaching espiritual. Aqui da Inglaterra. Aqui, ó. Pessoal da Inglaterra. Moça veio da Inglaterra. Realmente. Essa aqui. É para... Pode vir, moça. Pode vir. Essa aqui é para pessoas que querem encontrar seu propósito. É um coaching box. Tudo está disponível no Salão Fé. Nossa editora está lá embaixo. Gente, aproveitem, por favor. Que Deus... Deus... God bless you. Aleluia. Aleluia. Bom, quebramos o gelo, né? Com certeza. Estamos quebrando o gelo aí. Com certeza. A gente quer mostrar aqui, ó. Os nossos filhos. Nós somos casados há 14 anos. Uhul. Nós temos o Salomão com 12 anos. A Valentina com 9. Esses são alguns dos nossos bichos. Nosso cachorro. É. Que deve estar o triplo desse tamanho. Ela cresce a cada segundo. E nós somos muito felizes. Nossos filhos são uma bênção. E durante esse tempo que a Ana morou em Dallas, né? Os nossos filhos ficaram tão mais próximos. Eles sentem falta, né? Das crianças. As crianças sentem falta um do outro. E nós estamos muito felizes. Muito honrados de estar aqui. Nosso ministério é um ministério, assim, às vezes muito difícil de falar. Porque existe ainda um tabu na igreja, né? E nós queremos começar aí a falar desde o início. Coisas que eu gostaria de ter aprendido antes de ter casado. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Pai, que você consiga abrir nossos olhos, Pai. Para poder trazer de volta, Pai, o que você nos deu, Pai. Desde o início, Pai. Para que o casamento, Pai, pode ser feliz. Restaurado, Pai. Seja um casamento, Pai. Desfrutando cada minuto dessa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1, 27, fala. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes diz. Sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjurguem a terra. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado, fala comigo, muito bom. Olha para o seu esposo aí e fala, muito bom. Solteiros vão aprendendo. Quantos solteiros nós temos aqui? Levantem as mãos. Ok, solteiros, fique em pé, por favor. Dá uma rodadinha aí, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Meu pai falava assim para mim, enquanto você está solteiro, abre o olho. Depois que você casar, você fecha o olho. Então, é isso aí, podem se assentar. Deu para dar uma olhada aí, né? Eu acredito que parte do problema de toda essa perversão que a gente tem hoje sexual no mundo, ela é por conta da falta de ensino sobre sexo dentro dos lares. Eu, pelo menos, vim de uma geração que era muito difícil. O meu pai pegou um livro, nos ensinou como os bebês eram feitos. Mas existe ainda uma continuidade que a gente deve fazer dentro da casa, porque existem fatores durante a criação que vão acontecendo e a gente não comenta. A gente tem vergonha. A igreja não comunica muito bem essa mensagem. A gente cresce acreditando que o pecado é sujo, o pecado é perversão. Então, tudo isso é um fator que contribui para essa perversão que a gente tem hoje. E é isso que a gente quer tratar. E Deus nos falou para esse congresso. É hora de mudar, restaurar, voltar ao que Deus criou. Deus quer restaurar sua casa. Seu casamento. E aquilo que você faz na sua cama. Vou falar de novo. Deus quer restaurar a sua casa. Seu casamento. E aquilo que você faz na sua cama. O sexo tem sido manchado, distorcido. E a igreja tem estado em silêncio. Isso está errado. A maioria não fala sobre isso. Mas Deus quer limpar e trazer de volta o que é muito bom. Fala comigo. Muito bom. Trazer de volta a conversar abertamente para as pessoas que são casadas. O que é muito bom. Eu queria que eu passasse para o próximo slide aí. Por favor. Por que que nós temos que falar sobre sexo? O sexo, ele faz parte da identidade do indivíduo. Quando essa identidade, ela é fragilizada, quando ela é cauterizada, quando ela é fragilizada, a pessoa passa por problemas e tudo. Isso vai afetar toda a parte da sexualidade dela no casamento, no relacionamento um com o outro. E nós vemos que o sexo, gente, sempre foi sexo. Desde a criação, o sexo sempre foi sexo. Deus já sabia o que ele estava fazendo quando ele criou Adão e Eva. A única questão hoje que nós vemos, a questão que nós vemos hoje, é a forma pelo qual o sexo tem sido tratado. Pelo qual ele tem sido exposto e da maneira que ele tem sido praticado. Sexo, ele é bom. Nós vamos falar aqui sobre isso. E a gente vê, a educação sexual, ela é muito importante. Ela é necessária, principalmente para um casamento. Para um casamento ser saudável, o sexo é importante. Quem concorda? A educação sexual é muito importante. E os homens falam, amém. E as mulheres também. Amém. Uma boa oportunidade, homens. Vamos tentar mais uma vez. A educação sexual é muito importante. E os homens falam, amém. E as mulheres, amém. Ok, fala com o seu vizinho. Pergunta para eles, por que temos que falar sobre sexo? Número um. Pode passar o próximo slide aí, por favor. Número um. Vamos falar o que sexo não é. Sexo não foi, não foi criado pelo diabo. Quem concorda comigo? Existe uma distorção que a gente vê hoje, né? Então, muitas coisas a gente demoniza, porque a gente acredita, às vezes inconscientemente, a gente acredita que certas coisas foi, está incluído ali, o sexo está incluído porque o diabo incluiu certas coisas, né? O sexo não é só um ato físico, tá? Não é só aquele ato, aquela atitude de você com o seu marido. Não é só isso. Sexo, número três. Sexo não é algo sujo. Por isso que muitas pessoas na igreja não querem falar, sexo, shh, não pode falar sobre sexo. E para mim, eu cresci dentro da igreja. E pessoas não me falaram sobre sexo dentro da igreja. Mas é importante que a igreja saiba que vem de Deus e a origem vem de Deus, é natural. Está no pacote que Deus criou, entendeu? Quando Deus fez Adão e Eva, estava ali no pacote. Estava incluído, gente. Pode usar, pode aproveitar, viu? É uma bênção. Então, nós vamos falar agora o quê? Sexo é. Sexo foi, número um. Sexo foi, posso passar. Sexo foi, criado por Deus. Aleluia. Para que cada casado aqui aproveite ao máximo. Hot. Quente. Entende? Hot, aqui. Quente. Quem entende hot aqui? A palavra em inglês, hot. Quem está entendendo o que nós estamos falando aqui? Tem um percentual para mim como se... Gente, é importante falar porque tem muitos divórcios, Divórcios nesse mundo. A igreja. Tem muitos casais que não estão gostando, não estão aproveitando o que Deus te deu. E por isso que temos que falar sobre sexo. Eu ouço muitas mulheres nas minhas palestras, as reclamações mais comuns são. Eu não consigo aproveitar o sexo no casamento. Ah, eu faço por obrigação. Ah, eu vou lá, abato o cartão e pronto. Verdade. Não é verdade? E os homens? A reclamação, essa é a reclamação que eu ouço muito das mulheres. Dos homens. Ah, minha esposa não gosta. Ela faz para me agradar. Ou a minha esposa, ela, de vez em quando ela aparece, ou só quando ela quer alguma coisa comigo, para ganhar em troca de algo, aí ela faz. Então, a gente tem que reverter essa questão. É o que eu falo o seguinte, gente, algo bem simples aqui para vocês entenderem. Quando você come uma comida, e a comida é boa, você vai querer repetir. Não é assim? Aleluia. Agora, se a comida é ruim, é amarga, ô gente, a gente até foge, né? Então, o que que acontece? O marido e a esposa são responsáveis por apimentar esse relacionamento, né? Que começa desde o amanhecer até o entardecer e no dia seguinte de novo, e de novo, né? O sexo vai ser essa troca durante todo o dia. O sexo pode ser criativo e divertido. Às vezes, uma mensagem mais bonitinha para o marido, né? No telefone. Hoje, a gente tem uns emojis tão bonitinhos, né? Com olhinhos de coração. Mande uma mensagem para o seu marido durante o dia. Ou, estou orando por você. Hoje à noite tem, né? Aleluia. Alguma coisa assim. Pode falar, minha amor. Pode falar. Seja criativo, seja divertido. Aleluia. Hoje tem. Estou falando para eles. Oh, para eles. Orem por mim, homens. Orem, orem por mim. Deus, usa minha esposa hoje. Deus, usa minha esposa hoje. Fala com ela. Então, a gente pode ser criativo, gente. Seja criativo. Embrulhe o presente bonito. Sabe? Mande mensagem. Mande um cartãozinho. Aparece na hora do almoço para almoçar com o seu marido. Use da sua criatividade. Nós somos filhos do todo criador. A criatividade está dentro de você. Nós temos essa essência. Nós temos a capacidade de ser divertido. De aproveitar. Eu estou pensando em inglês aqui. Aproveitar de uma forma que o mundo desconhece. Nós que temos que vir com essa criatividade. Eu casei. Eu esperei a caçar até os 30 anos. Sabe por quê? Porque eu via tantos casamentos tristes. Deprimidos. Dentro da igreja. E para mim, minha conversa com Deus foi. Deus, se nós temos Deus. Jesus, Espírito Santo. Por que a igreja não estamos aproveitando? Por que não estamos felizes? Entende o que estou falando com você? Então, uma percepção dentro da igreja é que quando você é um cristão, você tem que ter um ministério só na igreja, com uma Bíblia no seu colo. Mas, gente, estão falando que Deus habita em você para que Deus esteja na sua casa. Aproveitando a sua esposa. Né? No máximo. É. O sexo, gente, é uma entrega do corpo, da alma e do espírito. Solteiros. Esse é mais um dos motivos pelo qual, mesmo que os solteiros, né? Uma pessoa que ainda não casou, tenha relação sexual com uma pessoa fora do casamento, né? O solteiro está ali tendo a relação. Ela nunca vai ser completa, porque é dentro do casamento, através do compromisso, da aliança selada pelo Senhor, que essa entrega de alma, corpo e espírito acontece de uma forma plena. Plena. Aleluia. Então, se guarde, né? Quando o Senhor fez Adão e Eva, ele adormeceu Adão, tirou a costela, fez Eva, não foi assim? E ele não acordou Adão de uma hora pra outra, ele fechou a carne de Adão e aí ele acordou. Esse fechar a carne, nós podemos ver que é a parte carnal, a nossa parte carnal. Então, quando você, mulher e homem também, quando for escolher um noivo, uma noiva, tenha certeza que essa parte carnal do seu parceiro esteja fechada, esteja selada. E aí, ele vai estar pronto pra acordar e se tornar aquele príncipe que ele precisa ser pra sua vida, ou a princesa que ela precisa ser pra sua vida. Número 3, o sexo é uma entrega, um ao outro, de corpo, alma e espírito. De novo, nós somos cristãos, mas não significa que temos que ser fechados, tristes, temos que aproveitar a vida, entende? Aproveitar a vida. Lembrando de novo, eu quando queria, eu estava procurando uma esposa no seminário, tinha meninas que me procuraram, sabe, e queriam falar, sou de ministério. Oh, Lércio, eu vou pregar com você, vamos pregar na Índia, na África, e sabe que homem eu queria? Eu queria conversar com a menina e conhecer a menina e aproveitar essa conversa com ela. Esse é o primeiro ministério. E sabe o que eu achei aqui no Brasil? A Rowani. Ela é uma mulher que ama Deus, mas ela é minha mulher sexy, que eu converso em casa, que eu amo, beijo, e fazemos, ministramos fora da casa também. Entende? São coisas que temos que começar a mudar nossos pensamentos. Começa de dentro de casa, né? A intenção original de Deus é isso. Era pra ter uma vida completa, uma vida cheia de alegria. Mas sabemos que acontecem essas coisas na vida. O inimigo sair para destruir, para te matar, para roubar na sua vida. Quem concorda com isso? Quem sabe isso? Ele sair para acabar com o seu casamento. Acabar com pessoas. Eu conheço um menino. Ele tinha só cinco anos. E ele foi abusado. Por pessoas que eram próximas dele. Ele cresceu em um ambiente cristão. E ele não esperava que essas pessoas abusassem dele fisicamente e sexualmente. Ele cresceu ferido. Buscando e com dúvidas. Por quê? Por quê? Por quê? E esse menino encontrou a Deus. E esse menino começou a perguntar a Deus. Mas Deus, por quê? E a resposta que Deus deu pra ele foi. Estou aqui pra te restaurar. E esse menino começou aos 15, 16, 17 anos, andando com Jesus. E Deus começou a curar esse menino que foi abusado. E aos 17, 18, 20 anos, esse menino começou já a andar e saber que Deus já tinha curado ele. E Deus chamou esse menino para o ministério. E aí, Deus começou a usar o menino que foi abusado para ministrar para as pessoas para serem curadas e saradas. Hoje, esse menino ministra para as pessoas que precisam ser curadas. Esse menino viajou buscando sua queen, sua reina. Rainha, rainha. Rainha. E aí, achou uma rainha em um lugar especial. Essa mulher cresceu num lar cristão, com valores cristãos, rodeado por pessoas queridas. Mas aos 15 anos de idade, essa menina foi abusada sexualmente. E durante os próximos dois anos, essa menina continuou sendo abusada, até que ela conseguiu se libertar desse abusador. Essa menina cresceu, virou mulher, casou com esse menino de 5 anos, né? Que aos 5 anos, sofreu o abuso também. E hoje, esses dois ministram para vocês. Totalmente restaurados. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Esse é o poder do nosso Deus. Ele pode te restaurar. Ele quer te restaurar. Então, se você foi abusado, se você foi machucado, você está no lugar certo. Deus já começou a restaurar a sua vida aqui, nesse lugar. Aleluia. Casados. Talvez você nunca contou com sua esposa. Talvez não comentou com seu marido. Mas, gente, é tão importante você ter um casamento curado, sarado. Deus é o Deus que restaura. Amém. É o Deus que cura. Amém. E para mim, eu já fui restaurado. Aleluia. Minha esposa já foi restaurada. Amém. E por isso que nós podemos falar abertamente hoje para vocês, porque o que foi machucado já foi curado, né? Hoje a gente pode pegar a nossa dor e fazer dela uma mensagem. A gente pode chegar aqui e falar com vocês, nós estamos curados. Você também pode ser curado. Tudo que Deus precisa é você falar, sim, Senhor, eu quero ser curado. E o Senhor vai te curar, né? Quando Deus criou o mundo ali, o mundo estava, era vazio, né? Era, como fala? Sem forma e vazio. Eu estou pensando em inglês aqui, glória a Deus. Então, quando Ele fez o mundo, o que Ele precisava? De algo sem forma e vazio. E muitas vezes é isso que a gente sente. Sem forma e vazio. Mas é isso, é tudo que Ele precisa para criar algo lindo. Para criar algo restaurado. Algo que glorifica o nome dEle. Algo que vai levar a marca dEle dentro de você. É tudo isso que Ele precisa. Oremos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu começo, Pai, para poder falar sobre o casamento, Pai. Para falar com as pessoas, Pai, que eles precisam, Pai, ser restaurados, Pai. Hoje oramos, Pai, que essa cura, Pai, entre na vida deles hoje, Pai. Que sejam restaurados, que eles podem falar e falar, Deus, você está aí para me restaurar. Restaurar o meu casamento. Minha vida sexual. Pai, falamos, Pai. Acreditamos, Pai, que hoje estamos começando esse processo. E todos que acreditam, falam, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Hoje à noite a gente vai continuar. Qual que é o tema de hoje à noite? Estão prontos aqui, gente? Ah, é verdade. Aí a parte começa a esquentar, né? O número dois aqui, o que bloqueia o prazer? O que tem te bloqueado sexualmente? Mulheres, homens, o que pode estar te bloqueando sexualmente? Muitas vezes a gente sabe que a raiz é mais funda do que a gente imagina. E nós vamos descobrir essas raízes aí. Amanhã, autonomia. Anatomia. Estou aprendendo português ainda, gente. Anatomia do prazer. E número quatro, o melhor tema é esse aí também. É, o que pode e o que não pode. Ixi. Preparem-se. O que pode? Eu quero saber o que pode. Aleluia, obrigado, viu? Deus abençoe. Um casal maravilhoso. Eu quero o meu livro autografado, hein? Com certeza. E o pessoal encontra todos os livros que vocês representam no Brasil, ali, nos nossos estandes, inclusive o seu lançamento e do Lester. Isso, com certeza. Amém. Obrigada, BFF. Obrigada.